Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira, com vocês eu vou falar aqui da minha estratégia para Bitcoin, beleza? Há um tempo atrás eu passei um vídeo de Bitcoin aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, no card aí, e hoje eu vou atualizar a minha estratégia para Bitcoin, levando que é a minha estratégia, cada um da estratégia que quer, ah eu vou aprendi com a estratégia de uma ação, mas beleza, você aprendeu com a minha estratégia, mas a estratégia é minha, então você vem aqui e aprendeu com a minha estratégia, então eu vou passar para vocês aqui todos os pontos que eu estou visualizando em Bitcoin, beleza? Então aqui ó, já deixa o like, tem que deixar o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, eu vou começar a pedir para se inscrever antes de passar o vídeo, porque pô, tanto sacanagem, então tem que se inscrever aí, rumo a um milhão e já segue no Instagram também, beleza? Bom, para quem assistiu o último vídeo, vai lembrar aqui né, desse fundo ó, tá vendo aqui ó, a gente tem um fundo aqui, vou tirar aqui um pouquinho do zoom, para vocês entenderem, eu peguei esse fundo aqui tá, de referência, o mercado ficou ali um tempinho, então eu peguei ele de referência e peguei o topo aqui tá, no último vídeo vocês vão perceber essa região, perfeito? Numa expansão dessa região, né, a gente tem a correção de 50%, então o meu estudo no Bitcoin, ele sempre começa aqui, no gráfico semanal, e aí você percebe aqui ó, a correção de 50%, e ele tá, né, formando ali já, um topo, um canalzinho, tá vendo? formando um fundo ali, formando um fundo ali, então a gente tem muita informação rodando, ele tá numa região de 50%, a gente tem uma linha de Equador aqui, beleza? Ele deixou um topo aqui na correção no primeiro, voltou de novo na linha de Equador, e tá ali, né, perto de um ponto. E essas regiões, vai ajudar, bons pontos de execução, aí depende, aquilo que eu sempre falo, né, depende da maneira que você investe em Bitcoin, eu não vejo muito sentido em ficar fazendo trade, tipo aqui, tem muita coisa mais lucrativa, se você for pra fazer trade em dólar, tem coisa melhor, tem o XAUSD, o Eurodol, e por aí vai, dólar e iene, mas pra quem quer montar a posição e acredita, ah, eu já vi cara também que entra ali num ponto, e sai em determinado ponto, depois espera e vai comprando e vendendo, outros guardam, né? E depende da estratégia, o importante é entender aqui, aonde que ele pode chegar em um determinado período de tempo, tá? Eu acho que essa que é a visão desse vídeo. Então a gente tem um ponto aqui, ah, cara, 42,69 mais ou menos, tá? Então, eu vou fazer expansão, ó, plá, 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 filha expansão aqui pra cima, ó, beleza? Ah, eu vou chegar nessa região aqui, ó, plá, 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 eu acho que vou marcar aqui, vou marcar ele aqui, eu vou deixar ele aqui até porque eu quero faz mais sentido, então eu vou deixar ele aqui porque eu vou aproveitar esse topo com esse fundo aqui, beleza? só uma mudança aqui básica, tá vendo? vou apertar esse fundo e vou aproveitar esse topo aqui não sei nem porque eu marquei ali embaixo, eu preferi esse canal aqui, tá um pouquinho melhor tá vendo? play, flow, ok? então essas são as regiões gráfico semanal, eu já tenho aqui minhas posições então aqui eu tenho basicamente as regiões de ouro, o que eu tenho que entender aqui? primeiro, né? vai depender muito do tipo de operação que você vai realizar como eu falei no comecinho do vídeo, tem todo tipo de perfil aí o que eu posso passar aqui é pontos aonde a minha estratégia acreditaria que o preço buscaria, tá ligado? então, ah, se eu comprasse em determinada região, até onde eu acredito que o preço pode buscar se eu for vender em determinada região, até onde que eu acredito que o preço pode buscar e qual é a característica desse trade que eu vou realizar eu acho que é isso que dá pra passar nesse vídeo, tá? então o que que eu tenho aqui? as regiões, tá vendo? regiões de ouro, né? são regiões de negociação, então vai depender se o cara aqui, ele tá ali cortando de tudo o mercado chegou ali, reverteu, ele tem uma posição, continuou, ele tem próximos pontos vai depender da estratégia de saída, como eu falei mas, vamos falar aqui de uma firemate mais a seca, tá? então aqui eu tenho, ah, gráfico semanal já posso jogar no M15, tá vendo? tô jogando no M15, projetado no M15 aqui, ó, plá, plá, plá então aqui, ó, jogando no M15 eu já tenho a posição, olha, os canalzinhos ali, tá vendo? joguei no M15, blá, blá, blá já tem aqui a minha tendência, né? como você percebe aqui, aqui é o jeito que a gente vai trabalhar, tá vendo? ali, você vai ter as regiões, né? ó, pontos que pode buscar a gente percebe que ele tá bem no meio ali, ó, né? então, basicamente, né? é, qual é o padrão que você espera em cima da linha? pra isso, você tem que interpretar aqui a tendência que ele se encontra, tá? tendência de alta correção se essa correção reverteu essa tendência tá? se você acredita que sim você pode marcar um canal pra cá canal de referência com zona neutra então aqui você tem um canal, ó a zona neutra, ela tá bem em cima né? do que eu chamo de linha adequador, né? que é aquela máxima da expansão lá já tá ali, basicamente, junto com a zona neutra tá? então ali, a gente tem uma posição, né? aqui, depende do perfil de cada um qual é o seu critério de entrada nessa determinada região, né? então ali, a gente tem uma posição o mais aqui, o mais complicado de falar no vídeo é a questão mais dual porque, como eu falei, depende do perfil tem um cara que tá montando ali posição e ele não pretende zerar isso num curto prazo automaticamente, esse cara ele tem que dar uma olhada pro semanal porque lá, ele pode ter pontos que ele pode realizar lucro uma região de 50%, tá vendo? uma correção de 100%, por que não? vai depender do quanto você acredita qual que é o seu gerenciamento durante toda essa trajetória aqui ahn pro cara que tá mais curto gráfico M15 como eu falei eu acho difícil, cara um perfil pra gráfico M15 eu, particularmente, não perderia esse tempo tá? pra Bitcoin como eu falei se for pra tradar aqui na corretora em dólar xau SD dólar yen, euro dólar tudo que a gente, geralmente, faz no dia a dia então fica complicado falar de um critério de entrada e saída no M15, entendeu? dá pra utilizar o M15 como entrada? dá se você acredita aqui num ponto que o topo é importante, por exemplo né sei lá acima da daquela linha do Equador né já perdeu o topo mais alto já tá acima da linha do Equador né já veio aqui canal de referência com zona neutra então se você acredita num ponto como esse depende do alvo que você coloca aqui eu tenho vários pontos de alvo por exemplo é em vários vídeos meus do YouTube você já vai perceber eu fazendo isso aqui traçando um fundão como esse quando eu percebo que o mercado mais testou aqui tá vendo? aí pega isso aqui joga isso aqui pra cima pra 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 a partir da linha de entrada isso é um alvo isso é um alvo né como eu falei um alvo curto de M15 que eu acho não é difícil mas no semanal, por exemplo aí sim a gente tem algumas saídas mas talvez justas né o gráfico diário eu posso colocar a saída no gráfico diário por exemplo é aquilo você pode tudo só que ele te ajuda a encontrar aqui também praticamente as mesmas regiões de semanal né então basicamente o ponto que a gente marcou no semanal se você vir aqui traçar no gráfico até porque o gráfico é tudo igual depois vocês podem aí fazer o desenho da estratégia né muito parecido com a minha então se você pegar aqui a expansão basicamente você tem pontos também de saída ali numa possível região de compra tá ligado então é se eu tô analisando qualquer cenário de compra pra bitcoin eu tenho que prestar atenção nessas informações pontos de entrada possíveis pontos de saída então eu tenho aqui possíveis pontos que ela pode buscar ah um 50 um 100 mais um 50 ou um 100 que já tá chegando no 100% da máxima histórica entendeu então eu tenho que pensar nessas etapas tá o outro cenário eu sempre tô preparado pros dois cenários né o outro cenário é o de venda o de venda pra mim é bem simples como eu falei não realizarei eu não realizo trading dólar nem trading bitcoin é dessa forma o meu estudo pra bitcoin geralmente pra mim é montar carteira pra determinado período de tempo e buscar determinado valor de preço então é muito difícil falar em venda porque aqui teria que tá saindo de posição que eu já estaria mas um cara que tá fazendo trade ele tá numa máxima aqui você tem que analisar alguns fatores além sabe ah eu tô operando a seca aí marcelona na hantec mesmo fazendo tradizão no gráfico m15 ok aí você tá lá no m15 traçou a firemate aquele padrão foi lá traçou a firemate então voltando aqui no m15 eu tenho canal de referência tá vendo ah zona neutra normal canal de referência zona neutra e posso determinar em regiões mas eu acho que a visão pelo menos pra mim é um pouco mais no macro então voltando aqui no gráfico semanal que pra mim é o ponto mais importante se eu for determinar qualquer situação aqui pra venda eu não tenho que não acreditar mais nele né entender que ele pode tá vindo abaixo da região de cinquenta por cento tá que ele pode tá vindo aqui pra 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 abaixo de uma correção de cinquenta por cento aqui eu tenho a linha de equador né tá aqui eu tenho a linha de equador agora eu vou falar pontos que eu acredito nele ou não tá os padrões que eu vou tentar visualizar caso isso aconteça então só tem duas possíveis situação ali a gente já sabe as possibilidades da região de compra agora eu tenho que entender quais são os perfis e quais são os cenários que eu tenho que aguardar identificar no gráfico pra uma possível queda vamos identificar quais são a região de cinquenta por cento ele ainda tá no canal ali bem normal tá isso é bem tranquilo é um padrão normal enquanto ele se mantiver até esse suporte aqui é um padrão normal abaixo desse suporte nós temos um canal desse aqui ó abaixo como referência perfeito abaixo ali como referência o próximo cinquenta por cento é a próxima referência e o próximo até aqui é o que eu chamo se eu tô o que que isso quer dizer se eu tô comprado numa operação eu não vou nem falar a palavra comprado quando eu tô visualizando uma tendência quando eu tô ali identificando o que que a tendência quer me dizer né pra eu tomar minha decisão e eu percebo que o mercado já corrigiu cinquenta por cento eu tenho basicamente um canal a mais além desse cinquenta abaixo uma expansão a mais abaixo da expansão que eu já venho seguindo então eu projeto uma expansão abaixo e essa expansão abaixo é o máximo que eu aceito dessa queda pra considerar que é uma reversão total dessa onda tá então aqui a gente tem uma onda de alta se a gente for considerar o parâmetro inteiro isso é uma grande onda de alta que teve sim a correção de cinquenta por cento dela que tá aqui ó então quando isso acontece e ele perde os cinquenta por cento pra baixo aqui ó tem que se inscrever no canal porque eu vou até trocar a cor aqui pra ficar legal pra vocês eu vou começar a cobrar essa mamada aqui ó tá vendo aqui ó aqui é a região de cinquenta por cento pau tá então daqui pra baixo então um canal perceber que eu peguei um canal e expandi ele pra baixo tá vendo então daqui pra baixo é o que eu aceito de total correção dessa onda o que que isso quer dizer que daqui ele tende a retornar até ali ele tende é muito parecido com o que a galera chama de meia um ali de fibonacci só que a faimente é mais legal mais objetivo entendeu precisa de ficar traçando aqui ele ficar caçando aqui é objetivo já te dá tudo a informação né take, stop no meio de tirar o risco aqui é mais objetivo tá ligado mas é como se fosse ali o meia um aqui né ele veio na correção beleza daqui pra baixo existe sim a possibilidade aí né de literalmente o mercado tá finalmente buscando uma correção de 100 aqui pra baixo a chance de buscar o 100 é muito grande aí chegando na correção de 100 aqui é a hora de avaliar alguns fatores como divergência por exemplo aí entra o RSI ali dá uma olhada pô será que tem uma divergência ali tá ligado mas cara pra chegar até ali é muito chão não tô falando que vai chegar daqui a pouco os caras começam a me xingar na internet não tô falando isso não a minha estratégia ela tá desenhada pros dois cenários pros dois cenários tem estratégia se for na alta é o cenário anterior se vier na queda é o cenário o papel aqui não é falar pra onde vai é ensinar o educacional eu tô mostrando eu tô mostrando o que o gráfico vai te mostrar daqui a um tempo tá ligado ah o mercado andou e foi isso mesmo que o gráfico fez mas eu não falou exatamente aquilo você vai ver que o gráfico vai ter que nem ping-pong tá ligado mas eu tô sempre desenhado por dois tanto pra alta quanto pra venda como eu falei a gente tem que avaliar aqui né as diferenças o que você vai realizar no trade como eu falei gráfico M15 curtinho pra mim não faz sentido né o gráfico mais longo pra mim é mais legal pelo menos pra gente conhece deixa um like compartilha o vídeo tem que se inscrever no canal depois dessa depois dessa tem que se inscrever no canal aí comentar deixa um like é isso o mascote do canal agora praticamente aí todo vídeo vai se juntar com o coelhão já cortei a perna do coelho deixa o like aqui né pode a gente cortar a cabecinha dele cabeça de coelho também dá sorte vamos que vamos tem aí ó dá pra cortar a cabeça do coelho vai começar como eu prometi no vídeo anterior será que vai bloquear o vídeo vai nada tchau tchau tchau